Bom dia amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Antes de tudo eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você tem acesso a várias questões comentadas do exame de insuficiência, questões que já caíram em anos anteriores totalmente resolvidas, material grátis para você estar estudando para os próximos exames de insuficiência, concursos públicos, estar acrescentando conhecimento aí para você mesmo. E hoje vamos iniciar aqui a correção do exame de insuficiência 2014, essa prova aí que teve agora e foi bem difícil, né? Vamos começar corrigindo juntos aí, vamos lá? Meu contato no Facebook é o facebook.com.br contabilidade tv e o e-mail é contabilidade tv.com.br Pode estar entrando em contato. A questão de hoje que vamos resolver é a questão número 24, né? Caiu na primeira prova do ano de 2014, questão encherando a leite, caiu agora. O assunto é capital circulante líquido, CCL. Vamos estar resolvendo juntos? Para estar respondendo essa questão aqui do capital circulante líquido, é importante estar conhecendo a fórmula. Com essa fórmula aqui você resolveria a questão. Fórmula do capital circulante líquido, CCL. O CCL, capital circulante líquido, é igual ativo circulante menos passivo circulante. Simples assim. A gente tinha que estar conhecendo essa fórmula para poder estar resolvendo essa questão. Foi uma questão fácil, porém, muitas questões de exames de insuficiência foram difíceis, né? E a gente tem que estar aí verificando aqui juntos, corrigindo os erros, para caso você não passar, você passar na próxima, né? E se você passou, melhor ainda. E é só comemorar mesmo, né? Só que está conferindo aqui as respostas. Bom, como a questão ainda não saiu no site do Conselho Federal de Contabilidade, eu coloquei ela aqui no Excel. Eu digitei ela à mão, né? E vamos aqui resolver juntos. Bom, ele diz, 24, uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados do balanço patrimonial em 31 de 2 de 2013. Aí ele te dá aqui uma coluna com as contas do ativo e os seus respectivos saldos. O ativo, né? Não circulante, realizado a longo prazo, investimentos, mobilizado, tangível. E no outro lado aqui, direito, o passivo, com os seus respectivos saldos também. E a pergunta é essa em negrito, né? Considerando os dados do balanço patrimonial acima, o valor do capital circulante líquido, CCL da empresa, em 31 de 2 de 2013, é D. Aí tem quatro alternativas e a gente tem que estar encontrando a alternativa correta, como sempre. E como já foi visto ali no slide anterior, a fórmula do capital circulante líquido é ativo circulante menos passivo circulante. Bastava a gente estar conhecendo essa fórmula aqui para poder estar resolvendo. O ativo circulante já está calculado aqui, né? Ele fala que é 96.800. Então você pegaria 96.800 do ativo circulante e menos 67.000 do passivo circulante, que ele já está calculado no nosso balanço patrimonial. Então era aqui uma questãozinha aqui de subtração, né? Chegaríamos no valor de 29.800. Portanto, aí gabarito letra B, de bola, né? O capital circulante líquido da empresa, em 31 de 2 de 2013, corresponde a 29.800 reais, decorrente da diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. As outras alternativas aqui só falam coisas que não têm nada a ver, né? Por exemplo, aqui na letra A a gente vê que ele vai dizer que corresponde 17.200. Decorrente da diferença entre o ativo não circulante e o passivo não circulante. Está errado, né? Porque a fórmula é a diferença do ativo circulante menos o passivo circulante. E quando tem não circulante no meio, já está errado aqui. A gente elimina a letra A. Na letra C ele fala que é 47.000, pois o capital circulante líquido corresponde aos recursos próprios do patrimônio líquido. Está errado também, nada a ver. E na letra D ele fala que é 96.800, porque o capital circulante líquido é o disponível no ativo circulante. Está totalmente equivocado a letra D. Lembrando aí, capital circulante líquido é a diferença ali do ativo circulante, que deu 96.800, menos o passivo circulante, que dá 67.000. Chegando então no gabarito letra B, de bola. Se ficou alguma dúvida, envia um e-mail ou entre em contato no Facebook. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas. Material totalmente grátis para estar se dando para o exame de suficiência, concurso público, está se dando bem aí na carreira de contador. E vamos lá galera, continuando corrigindo a prova aí. Lembrando que eu vou começar corrigindo aí pelas questões mais fáceis, né? Como é um gabarito assim extra-oficial, a gente tem que começar pelo mais fácil, né? Para estar garantindo aí as resoluções. Com alguma dúvida, eu peço que envie um e-mail ou entre em contato no Facebook. Vou ter o maior prazer em responder. E a gente vai continuar aqui fazendo as correções aí. Iniciando aí pelas questões do exame de suficiência 2014. Esse exame que foi tão complicado para a gente, né? Mas vamos lá então, até o próximo vídeo galera. Aquele abraço e espero que tenha dado tudo certo aí na prova. Valeu!